E aí, seus cheirosos! Tudo bem com vocês? Tudo certo, galera? Pessoal, trago pra vocês aqui um vídeo mostrando a minha primeira vitória no Fortnite, galera! Já tem algum tempo que isso aconteceu, mas hoje eu resolvi gravar esse vídeo trazendo pra vocês. Já vou adiantando que é um show de nubice do Biano, gente. Põe show de nubice nisso. A vitória foi no squad e eu fui totalmente carregado, mano. Vamos lá, galera. Vamos ver esse vexame aqui. A partir de agora, vocês vão ficar com a minha facecam do dia que eu tava jogando. E eu vou ficar assistindo e, ao mesmo tempo, eu vou fazer alguns comentários das nubices que eu fazia naquela época. Ainda sou muito nube no Fortnite, galera, mas... Nossa, eu era muito mais nube. Na verdade, eu era um nube nível... Sei lá, nível 2000 naquela época. Agora eu sou um nube nível 1000 ou 500. Tipo, melhorou um pouquinho. Sei lá, galera, eu sou menos nube do que eu era antes. Porque, olha, dá raiva eu assistindo. Dá raiva, mano. Dá raiva, mano. Galera, vocês vão ver minha cara. E é isso aí, galera. Assista aí que vocês vão entender do que eu tô falando. Bom vídeo. Espero que vocês gostem. Que é vocês que vão matar todo mundo e vão me carregar pra primeira vitória no Fortnite. Eu nunca ganhei, cara. Sim. Aqui é temporada 2. É pra assustar os inimigos mesmo. É, pra assustar, já. Então olha o meu sorriso. Isso, agora sim. Tá lindo. Ó, o cara tá atirando em mim aqui, rapaziada. O cara é louco. Ó, vendo, vendo. O cara tá atirando em mim, mano. Dá uma partida, só o tempo de pular. Você não vai se defender depois, mesmo. Já fica entre os últimos. Ah, isso é normal. Todo mundo se mata e a gente fica passeando no mar. Quase se rosquei na árvore, mano. Melhor queda do mundo. A gente quer ter que cair lá atrás. Olha onde que o Biano cai. A vaca antes da hora. Vai cair no chão mesmo. Meu Deus do céu, mano. Não aguentei voar até lá. Deu cansaço. E aí, Ratsu? Ó, o Ratsu. Você não vai chegar, Biano. Ratsu, isso daqui foi a estratégia pra pegar a metralhadora aqui, mano. Você não sabe. É que você é novo no jogo, né, Ratsu? Por isso que você não tá ligado, né? O Ratsu é um parceirinho nosso que joga super bem. E eu fiquei morrendo de vergonha quando eu vi que ele tava na live. Tudo bem, Ratsu? Vendo eu fazer nubagem, mano. E esse carrinho aqui, dá pra andar? Dá. Dá pra andar de carrinho, mano. Focado em lutear. Pera aí, galera. Já chegou aí. Tô de rolê. 100% focado em lutear. Cadê essa casa aqui que eu vou marcar? Essa casa é muito boa, né? Tem estourão. Ai, eu tô sem nada, mano. Outra casa que eu marquei, meu irmão. Muito boa, Júlio. Olha o Duduzinho. Já cheguei. Vou ver se tem alguma coisa aqui. Fica na minha casa. Olha o Rafa antes. Galera, olha pra minha cara, pessoal. Eu ficava muito tenso nas partidas. Eu ainda fico um pouco tenso, mas eu ficava exageradamente tenso nas partidas. Galera, eu tremia muito, muito, muito. Vocês vão ver. O queijo, o queijo, o queijo. Vocês vão ver. Alguém precisa de escopeta tática? Não. Olha o lute do Biano. Meu Deus. Três escopetas táticas. Olha o lute do Biano, galera. Nenhum dos amigos precisa de tática. E o Biano com três. Beleza. E agora? O que eu fiz com aquele sucuglupe ali? Ah, claro. Uma pump e duas táticas. Não tem isso aí, né? Pera aí. Nossa, questãozinha. Não tinha aquela casa lá que eu marquei, não. Deixa pro Biano. Ah, eu já peguei alguma coisa aqui, mano. Tá muito boa. Lute 100% já, mano. De boa. Não precisa de mais nada. Mano, fica aí rapidão, mano. Ah, sim. Agora ficou bom. Tem que morrer uma filha, né? Nenhum, você tá muito quietinho agora. Eu? Ah, é que eu sou quietinho. Ah, tá. Eu sou um cara quietinho. Mais tenso que não sei o quê. Quietinho, quietinho. Né, galera? Salve, John. E aí, maninha, beleza? Ó, lembrei que eu tava em live. Mais tenso que o mundo, galera. Mais tenso que o mundo. Tem alguns itens que nem tem mais no Fortnite. Aquela granada ali, por exemplo, nem tem. Que é pra jogar os caras longe. Ou pra você se lançar pra longe. Pera aí, qual arma? É o doutor comunicação com a gente. Olha só. Isso daí faz muito barulho, mano. Tipo, eu tô com duas armas iguais, mano. Eu podia ter pegado essa metralhadora. Não ia usar muito ela. Não ia fazer muita diferença. Mas podia, né? Beno, tira uma dessas assaltes das suas armas. Não é muito bem levar duas. Tá, qual que eu coloco no lugar? Então, você tem duas na mesma arma. Então, eu tô falando pra tu tirar uma delas e só ficar com uma. Tá, mas qual que eu levo no lugar? Eu vou colocar alguma coisa no lugar. Eu não vou deixar vazio. Aqui, vem cá. Eu não tenho arma, mas eu tenho negócio pra te levar. Tadinho, o Matheuzinho querendo ajudar. O Matheuzinho falou comigo e eu achando que era o Rafa. Tipo, ele perguntou se eu queria uma sniper e eu não falei nada, mano. Se ele falasse hoje em dia isso pra mim, eu amo jogar com sniper, galera. Todo mundo que vem pras lives sabe que eu amo jogar com sniper. Porque dá pra atirar de longe. E de longe eu tenho muito mais calma pra poder atirar, né? Agora de perto o bicho pega, né, galera? Salve, Mabson. Ó, construção. Ó, ó. Beleza, rapaziada. Estamos nas feitas. Eita, quem tá dançando aí? Aqui, Biano. Biano, Biano. Vem cá, Biano. Aí, tá. Troca pela branca. Valeu, mano. É nóis, cheiroso. É bom demais fazer live, irmão. Você é cheiroso mesmo, hein? É bom demais fazer live, galera. A galera é muito gentil com quem tá fazendo live, mano. Sabia que você era cheiroso assim, não. Tem alguns que entram pra roubar loot da gente, mas tudo bem. Usa a pistola. A maior parte da galera... Fiquei com a pistola, mano. Fiquei com a pistola. Fiquei com a pistola. A maior parte da galera entra pra ajudar, mano. Tem que... Eu tenho que ir na arma, colocar o mouse em cima dela, pra mim ver certinho que arma que é, pra não fazer coisa errada, né? Tudo bem. Meu Deus, mano. Galera, é sério. Nas minhas primeiras partidas... Eu, rapaz, já tá descendo. Eu não abri a porta, galera. Eu destruí as portas, dando picaretada. Eu tenho material suficiente pro resto da vida, já. Até morrer. A galera pedia na live, Biano, por favor, abre as portas ao invés de quebrar. Não, eu queria quebrar, galera, ao invés de abrir. O que o Daniel fez, cara? O Daniel caiu tudo. Alguém tem coro pro Daniel. Ih, mano, por onde que sai desse lugar aqui? Eu tô preso, alguém me salva! Eu vou ir. Tô zoando, mano. Eu já acho por onde sair desse lugar. Vou matar a dor, não vou levar a força. Eu quero que eu tô levando um tiro. Eita! Caraca, eu caio no bagulho. Rafael, foge também? Deixa eu só. Caraca, ouça, parece que... Ah, vai dizer que o negócio não vai até lá embaixo, mano. Atrás! Vai, Daniel! Vai, Daniel! Vai, Daniel! Daniel, muito bonito. Daniel, tem... Aí já começa a se construir o herói da nossa partida, né, galera? Os dois meninos caíram, o Daniel salvou os dois. E o Biano tentou tacar uma granada. O outro salvou o Rafael. Tá lindo. Onde é que tá atirando? Eu fiz isso? De cima! Construtor. E agora pra pegar a arma? Lá, bateu e voltou. De cima, cara. Pistola, boa. Boa, pistola, melhor opção. Oh, meu Deus. Destruí! Desculpa, meu amigo. Desculpa, Matheus. Desculpa. 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 Destruí a arma do meu parceiro, mano. Olha aqui. Para aí. Olha, cara, aqui, ó. Matei ele. Matei ele. Matei ele. Roubaram minha kill, mano. Ah, mano. Roubaram minha kill, mano. Será que dá pra pegar o loot dele? Acho que deve. Eu sabia que eu não tinha matado ninguém. Eu tenho kit. Vem cá. Mas agora... Nossa, mano. Roubaram minha kill, mano. Não dá pra pegar. Só que não dá pra pegar tudo, velho. Eu tô me perdendo demais nas teclas, mano. E isso também tremendo. Mais que vara verde. Aí, eu tenho... Eu tenho touchpad, gente. Vem cá. Vem cá. Onde vocês estão indo, seus loucos? Lá. Ele tem diapiped. Só vê que isso aqui mesmo. Aqui tem uma plataforma que vai fazer a gente voar. Ah, da hora. Obrigado por desenhar pra mim, Matei. Porque eu não sabia o que era um jumppad. Uma plataforma que vai fazer a gente voar. Agora eu entendi. E o suco dele é pra cima. Deixa eu levar o... Veno, vem cá, Veno. Deixa eu levar o presente. Pra que que é isso? Aqui, Veno. Bebe aí, Veno. Valeu, mano. Tava com mó sede mesmo. Como que você adivinhou que eu tava com sede? Sei lá. Porque eu tô bebendo água. O que que esse negócio... O que que esse negócio de onda de choque faz? Ah, você... Você... Ah, construtor? Matou? Você... Matei. Você simplesmente tá com uma grada embaixo de você e você pula e na hora que você sobe você não toma dano. Não pega o loot, não. Deixa eu pegar um pouco, mano. Vou sentir uma escarra. Não sei se você fez escarra. Dez horas depois eu tô construindo ainda. Vai, Veno. Eu quero. Tô puxando. Eu roubou a roupa ou roubou a roupa? Os caras se entretaram, mataram, morreram e eu não tô vendo nada acontecer, mano. Tipo, os caras tão assim... O Ben tá assim... Isso aí não gosta, Daniel. Ele caiu, Daniel. Ele caiu. Boa, Daniel. Salvou o Daniel. Olha lá. Quem matou e salvou de novo. Nossa, eu nem vi que parte que o Rafael foi eliminado, mano. Caraca. Nem agora eu não vi. Só sei que ele foi eliminado muito rápido. Mais uma vez o Daniel salva o time. Levantou o Mateuzinho. Detalhe que o Mateu joga bem também, galera. Aí, Veno, viu? Tô muito bem, Veno. Aí sim, hein, time. Aí sim, hein, time. Vocês são uns bichão mesmo, hein, rapaziada. Olha o Sniper Azul ali, ó. Pega o Sniper Biano. Pega o Sniper Biano. Troca pela pistola. Aí, Veno, só a gente mais forte. Boa. Ah, meu anel. Vamos matar. Eu acho que eles estão lá no balão. Agora... Que eles estão lá no balão. Achei eles. Achei eles. Meu Deus do céu. Tinha uma escar com silenciador e eu não peguei, mano. Deixa eles tretarem entre eles. Mano. Eles estão fora da safe, isso ajuda a gente. Tinha uma escar com silenciador. Eu olhei pra ela e não peguei. Eu amo essa arma. Essa arma é uma delícia pra atirar, galera. Eu paro de tremer, filho? E pra conseguir parar de tremer esse negócio? O Dudu mandando eu parar de tremer. Tão ali, fora da safe, diretão. Olha o Biano dando cabecinha. Louco pra tomar um tiro. Ih, caiu ali. Ih, caiu ali. Ih, caiu não. Louco pra tomar um tiro. Tão ali, ó. Olha lá pra fora da safe. Tá vendo aqueles caras gostando que nem doido? Tão. Não, não tô. Estão, eles estão lá. Estão naquele, 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 naquele. Fala localização, localização. É, é, ele. Ele é doido. Hum, localização. Naquele calor. Ó, Daniel. Ó, Daniel. Metendo louco. Você fala nós. Vai, Biano, sniper o cara, Biano. Tem que engatilhar, Biano. É, é um tiro. Tem que engatilhar pra dar mais um tiro, Biano. Biano, tem que engatilhar pra dar mais um tiro, Biano. Eu não sabia disso, galera. É difícil, mano. Você não conhece arma, não conhece nada. Ele tá aqui. Eu tô tremendo. Olha lá, o Matheuzinho caiu. É vocês e mais ele. É vocês e mais ele. E o Biano com a picareta. Pera aí, vocês mataram ele. Agora são vocês e mais outro, cara. Como assim? Ele deve tá lá na safe. O Matheus matou. O Daniel matou ele. Eu morri. Faltou ar, galera. O Matheus matou. O Daniel, vai pra safe. O Daniel e o Biano, peguem a fenda. Ó o Dudu atrás de mim, galera. Metendo pressão. Eu tô com medo de vocês morrerem. Biano, Biano, segue o Daniel, Biano. Segue o Daniel pra pegar essa fenda aí, ó. Não, galera. Meu Deus, galera. Agora começa... Eduardo, para de fazer fervo na minha cabeça. Já não chega com até eu, tô apavorado. Eu não tô... Ó o festival da Nubice. Ele pega a fenda, galera. E vai pra baixo, meu Deus do céu. Não acredito que eu fiz isso, galera. Eu peguei a fenda e fui pra baixo, mano. Então ele pode fazer a moitinha, cara. E agora? Constrói... Eu acho que no Biano. Constrói e sobe lá em cima, Biano. Ele não é no Biano. A tarde. Pera, o quê? Você caiu, senhor? O que é no Céu? Ô meu Deus do céu. Cuidado. Ele vai morrer se ele não tiver na 6. Meu Deus, mano. Não, mano. Não acredito que eu fiz isso. Não acredito. Você é um Nubi. 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 Esse vai pro festival Nubi do Biano, mano. Vai pra outra vez. Ai, meu Deus do céu, mano. Galera, não fiquei com raiva de mim, pelo amor de Deus. Agora é o Dani, galera. Acredito nisso. Esse é o herói do Biano. Ele ganhou cargo, herói do Biano, galera. No Discord. Também queria saber. Ali, ali. Lá, achou. Você viu? Ali, ali, ali. Mete o bazuca. Meu Deus do céu. Aê, Danião, carregou, hein? Meu Deus do céu, mano. Carregou, hein, Danião? Ganhamos, mano. Que isso? O Daniel jogou muito, mano. Cê é louco, mano. Caraca, mano. A gente ganhou. Não acredito que eu não conseguia subir lá em cima. Eu podia estar junto com o Daniel, mano. Por que eu sou tão Nubi? Essa tem que ir pro festival. Então a gente ganhou. Essa tem que ir pro festival de Nubi se do Biano, mano. Valeu, Daniel. Da hora, mano. Galera, e o vídeo foi esse. Essa foi a minha primeira vitória no Fortnite. Eu não fiz nada, como vocês perceberam. Nada, nada mesmo. O único cara que eu ia matar ainda roubaram minha killzinha ali. Que eu nem lembrava disso, galera. E nem tinha percebido isso na hora. Eu tava muito, muito, muito nervoso. Mas, enfim, gente. Depois disso, eu criei um cargo no nosso servidor do Discord. Chamado Herói do Biano. E só o Daniel tem esse cargo. Por ter carregado a gente pra nossa primeira vitória aqui no Fortnite. Galera, eu tenho alguns outros vídeos pra trazer pra vocês. Mas eu queria saber o que vocês acham disso. Se vocês apoiam. Se vocês gostam. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Beleza, galera? Deus abençoe por assistir até o final. Valeu, até mais. E tchau!